Famosa ladeirinha do quente e frio, ó. Lá embaixo tá a ponte. Aqui tá a carreta, sabe que não passa do lado, mas botou. Caçamba quebrada aqui. Esses carros pequenos tão passando aqui pela essa beirada aqui, ó. Uma enorme fila de veículos parados e outros atolados na rodovia transamazônica. Foi assim na manhã desta quinta-feira, 22 de dezembro, na altura do quilômetro 170 da BR-230. Também conhecida como rodovia transamazônica. Entre o trecho que liga as cidades de Medicilândia e Uruará, na região sudeste do Pará. 170. Novamente. Com as fortes chuvas que caem na região, a estrada ficou escorregadia e, em alguns pontos, tomada pelos atoleiros. Nem com a ajuda de trator, o tráfico ficou melhor. Por aqui, é difícil seguir viagem. Cenas como estas devem se repetir até o final do mês de abril do próximo ano, o chamado inverno amazônico. Uma viagem que, no verão, leva, em média, quatro horas para percorrer um trecho, por exemplo, de 180 quilômetros, que liga as cidades de Uruará a Altamira. Neste período, pode levar até um dia. Aberta na década de 70, a pavimentação da BR-230 nunca foi totalmente concluída. A estrada de chão, depois da cidade de Medicilândia até Rurópolis, é tomada pela poeira no verão e pela lama neste período chuvoso. Quem precisa trafegar neste trecho da rodovia, terá de redobrar os cuidados e ter muita paciência até conseguir chegar ao seu destino final. De acordo com o DENIT, órgão que presta manutenção nas estradas federais em todo o país, a unidade mobilizou a equipe técnica para atuar na BR-230, prestando manutenção com equipamentos de forma contínua para atender a rodovia e garantir a trafegabilidade nesta época de chuva. Portal A Voz do Xingu Acesse o portal avosdoxingu.com.br e fique por dentro do que acontece em Altamira e região.